Música Os cômodos vazios mostram que a família já mudou, retirou todos os móveis, tudo o que tinha aqui depois desse furto. A casa, que foi invadida por bandidos, fica aqui na rua BM8, no residencial Brisas da Mata, na região noroeste de Goiânia. Música O morador aqui da casa, que foi vítima dos bandidos, ele não vai ser identificado, mas vai mostrar pra gente. Ele tinha acabado de sair por volta das sete e meia da manhã. Cerca de meia hora, pouco mais de meia hora depois, os bandidos chegaram aqui. Pelo o que eles percebem aqui, os bandidos utilizaram aqui uma ferramenta para abrir esse portão. Porque quando vocês chegaram, como é que estava esse portão aqui? Eles estavam arrombados, né? Eles forçaram para arrombar aqui e estava assim, aberto, semi-aberto. Estava encostado? Estava encostado. Música O mercadinho que fica bem perto daqui, tem câmeras de segurança. As câmeras de segurança mostraram exatamente quando um carro preto, um Ford Ka preto, né? Dá pra gente ver, inclusive, a placa, né? Quando frisa a imagem, dá pra gente ver a placa desse carro. E dá pra ver, inclusive, o momento em que um dos ocupantes desce e eles acabam olhando por baixo aqui do portão antes de entrar na casa. Logo depois que eles arrombaram esse portão, eles entraram aqui no imóvel. Ao entrar pelo portão principal, os bandidos arrombaram esta porta de vidro que dá acesso à residência. Aqui está, dá pra gente ver que a lingueta aqui está forçada e essa parte aqui também ficou até com problemas, né? Quando você foi avisado por vizinhos e chegou aqui, encontrou o portão principal arrombado e essa porta, como é que ela estava? Ela estava encostada, né? Mostra pra gente como é que ela estava. Tá, dessa maneira aqui, ó. Certamente utilizaram também uma ferramenta pra forçar isso aqui. Isso, forçaram pra entrar na casa, né? Aí, depois de arrombar essa porta de vidro, os bandidos entraram, né? A princípio, pelo que é possível perceber na imagem, pelo menos três pessoas, né? Isso, a gente viu a imagem da câmera de segurança, que tinha duas pessoas sentadas no banco da frente, um motorista e mais uma com camisa branca, só que quando desceu, desceu uma pessoa com camisa preta, né? Então, provavelmente, deve ser três pessoas que estavam no banco. Inclusive, eles tiveram cuidado de olhar debaixo do portão pra ver se não tinha carro, alguma coisa aqui. Você acredita que eles estavam vigiando você e acompanhou o momento que você saiu? Ah, sem dúvida. Acredito que estariam há algum tempo já olhando, porque, tipo, a gente saiu sete e meia, eles pararam na porta por volta de oito e seis. Então, eu acredito que eles já estavam acompanhando a rotina, né? Os horários de saída e chegada. Acredito que estavam vigiando já há algum tempo. O prejuízo, vamos entrar aqui na casa, o prejuízo causado por esse futo chega em torno de oito, nove mil reais. Isso porque, quando eles entraram aqui na casa, eles retiraram um aparelho de TV que ficava aqui, exatamente nessa base, uma TV de qual tamanho? TV de 49 polegadas. TV de 49 polegadas, que ficava aqui nessa base, foi retirada por eles. Isso. Quando a gente chegou, a gente já viu que a TV aqui não estava, né? A gente entrou na casa pra ver o que mais que eles tinham levado, né? Aqui nesse quarto, os bandidos entraram aqui também. Dá pra gente ver até o cabo, aqui no chão. E aqui, a TV que ficava exatamente nesse local, ela foi arrancada junto com o suporte. Eles não tiraram o parafuso, puxaram a TV e retiraram a TV aqui junto com o suporte. Aqui nesse caso, tinha uma TV de qual tamanho? 32 polegadas. Além dessa TV de 32 polegadas, aqui nesse canto ficava o guarda-roupas. Claro, a família já retirou tudo daqui. Nesse guarda-roupas, eles levaram o quê? Aqui levaram alguns relógios, né? Que eu tinha, semi-joias da minha esposa. E tinha um armáriozinho dali que tinha alguns sapatos dela que eles levaram também. Agora, dá pra gente perceber na imagem que eles entraram, saíram com uma TV e ficaram o tempo no carro, né? Inclusive, dá pra gente perceber um momento em que uma moto vai passando por eles, eles fingem que são moradores daqui, né? Sim. O momento em que a moto passa, eles ficam dentro do carro, né? Então, não dá nem pra pessoa da moto desconfiar. Inclusive, no mercadinho que tem aqui próximo, sempre fica gente na porta. E tipo, devido ao carro estar parado na porta, a pessoa desceu e voltou pro carro, Então, tipo, eles nem nos confiaram, pensaram que eram os moradores da casa, né? Eles são muito ousados, né? Infelizmente, eles agem de uma maneira que como se não houvesse justiça, né? Acho que é o que eles pensam, né? Que não vai ser pego, não vai acontecer nada com eles. Mas um outro detalhe que chama atenção, é que quando ele procurou a delegacia da região para registrar a ocorrência, o que você ouviu do policial é desanimador. Sim. A gente foi prestar ocorrência, né? E eles falaram, olha, isso aqui vai fazer ocorrência, mas você não recupera. Você não recupera mais. Tipo, ouvir da polícia meio... Como é que é ouvir a polícia falando isso? Ah, desanima, né? A própria polícia falar isso para a gente, né? Desanima, sem dúvida. Ou seja, você esperava escutar pelo menos uma promessa de que eles iriam se empenhar para localizar o bandido. Sim, pelo menos. Nem que não recuperassem. Primeiro falasse, olha, a gente vai correr atrás, pelo menos vamos prender, né? Já dá uma sensação de justiça, né? Então, a sensação que você saiu da delegacia, qual foi? Ah, desanimado, né? Tipo, fiz uma ocorrência por fazer, mas... Há uma sensação de potência, né? Uma sensação, assim, de você assistir o vídeo, ver as imagens e não poder fazer nada. E fica aquela imagem na cabeça também, né? Da esposa, minha esposa desesperada, assim, angustiada pelo fato de ter acontecido, assustada, né? Que nunca... a gente nunca passou por isso antes. O que que choca mais? O prejuízo e a ação dos bandidos? Ou, digamos assim, a expressão desanimadora da polícia? Ah, sem dúvida, a expressão da polícia, né? Porque o que foi levado, a gente batalha, corre atrás e compra novamente. Mas essa sensação de impunidade é... é muito ruim. Não tem... E falta até empenho da polícia, porque na imagem que vocês levaram, inclusive dá pra gente ver nessa imagem frisada, a gente consegue ler claramente a placa do carro usado pelos bandidos. Sim, eles viram as imagens, né? Viram as fotos, viram os vídeos. Mas, infelizmente, mesmo diante dessas provas, eles preferiram falar o que me falaram, né? Você optou por se mudar para um apartamento? Sim. Acredito que vamos ter um pouco mais de segurança, né? Essa é a intenção, né? Que aqui não dava mais? Não, que não tem condições de ficar, né? As imagens que mostram o carro preto passando aqui na rua e também os bandidos parando em frente à casa, descendo, olhando debaixo do portão e entrando na casa, foram registradas por câmeras de segurança desse mercado que fica aqui na esquina, né? Tem aqui várias câmeras aqui no mercadinho que também, né? Já foi vítima aqui, já aconteceram assaltos aqui no estabelecimento. Foram, na verdade, dois assaltos e um furto. A dona Laide, que é proprietária aqui do mercadinho, ela vai explicar pra gente. No primeiro assalto, como é que os bandidos agiram aqui? Eles chegaram, meu esposo estava aqui com os clientes aqui, eles fizeram todo mundo deitar no chão. Foram deitados? É, meu esposo deitou aqui, ele enfiou a arma na cabeça dele e mandou ele ficar quietinho com as mãos pra trás. Ele colocou as mãos pra trás, ficou quietinho, o moço que estava ali que veio fazer compra, jogou a carteira embaixo da parteleira, que ele estava com 500 reais que tinha recebido do serviço dele. Aí, ele pegou, escondeu e eles pegou, levou o que tinha tudo. E falou pro meu esposo, tomou o relógio do braço do meu esposo, ele botou o braço pra trás, tomou o relógio, e falou assim, não olha pra cara nossa não, que a cara é limpa. Não olha pra nosso rosto. Fica quieto, senão você leva um tiro na cara. Aí, meu esposo ficou deitado com a cabeça no chão, um outro entrou, daqui ficou aquilo, foi pegando o dinheiro que tinha e esse dia tinha pouco. Pegou e levou tudo. A outra vez, meu menino estava varrendo a rua e chegou, enfiou a arma nas costas dele, fez ele entrar pra dentro e não falasse nada pra ninguém. E levou tudo que tinha. Tinha 1.500 contos, levou a carteira dele com todos os cartões, com todos os documentos e o dinheiro que tinha no caixa. Aí, depois teve o furto quando entraram aqui, né? Depois, uns 5, 6 meses, eles entraram pelo muro, a gente viu a filmagem, entrou pelo portão aqui, arrebentou a porta do fundo, entrou, levou o dinheiro que tinha tudo também. Até lancharam aqui dentro. Lancharam e foi embora. Isso foi umas 3 horas da manhã. Depois desses crimes, né, vocês optaram até por encher aqui de câmeras, né? O mercado é pequeno, mas tem aqui pelo menos 5 câmeras instaladas aqui. Pra ver se evitavam mais, né, porque tá muito perigoso. Meu menino ficou traumatizado demais da conta. Aqui, ó, próximo ao caixa, né, a gente vê que tem um monitor com as câmeras. Todo mundo que tá aproximando aí, já fica de olho ali. Fica de olho, isso aí mesmo. É uma forma de ter um pouco mais de segurança. Mais de segurança, porque é difícil demais. Você chama com 1 hora, 2 horas, quando o policial aparece. Quando aparece? Tem que melhorar a segurança. Tem que melhorar a segurança, porque nós estamos vivendo presos e os ladrões soltos, fazendo as, né? O que não devia fazer. Tem tanto emprego. E os moradores e comerciantes tendo que fazer altos investimentos em equipamentos de segurança. Tem tudo, aí meu menino tirou a grade, colocou vidro pra ver se fica, né, mas tinha grade em tudo. Mas aí ficava pedindo muito cliente. Porque o cliente até assusta com tanta grade. Quando chega com tanta grade, a grade aqui, ó, ela tá ali, tirou, tinha só a portinha acima. Vocês já chegaram a vender aqui pela grade? Já, já. A pessoa pedia mercadoria pelo buraco? Já passava aqui o quadrinho, quando eram pessoas conhecidas, abria, entrava. Aí quando não era, ele ficava meio cismado, deixava fechado. Mas aí depois, Deus é mais, né? Aí a gente entregou na mão de Deus e seguiu em frente. Aí a gente entregou na mão de Deus e seguiu em frente.